E olha, a fila do CISREG, o sistema de regulação, é um dos maiores problemas na área de saúde do Rio. O assunto foi discutido durante uma audiência pública, realizada nesta terça-feira na Câmara Municipal. O vereador Paulo Pinheiro cobrou a contratação de mais profissionais como solução para diminuir a espera por consultas e exames na rede pública da cidade. Participaram da audiência representantes da rede de saúde do Estado, do município e da sociedade civil. Durante o encontro, os vereadores discutiram e cobraram a reestruturação das unidades federais, bem como a parceria e o apoio do governo do Estado e a melhoria na rede municipal. A necessidade de realização de concurso público para a contratação de enfermeiros e médicos e a redução do tempo de espera na fila do CISREG também foram discutidos. Hoje, no município do Rio, a gente tem a regulação feita pelo município, pelo Estado, as competências municipais estão a regulação de procedimentos, vagas para consultas e exames e o Estado com a alta complexidade através do sistema estadual de regulação. Mas, para essa rede funcionar plenamente, a gente precisa de todos os entes, o ente municipal, o ente estadual e o ente federal, atuando conjuntamente. Então, não adianta a gente ter uma falha em algum outro nível, no Estado ou no federal, que a rede não vai funcionar bem. A subsecretária estadual de Atenção à Saúde, Fernanda Fialho, disse que a demanda pelos serviços de alta complexidade, que é de competência do Estado, é grande, mas que vem trabalhando para digitalizar o sistema para atender melhor os 92 municípios. A gente esbarra numa dificuldade na oferta, porque são serviços mais complexos, mais caros, inclusive, e o Estado vem trabalhando no investimento nesses serviços, cofinanciando a tabela, por exemplo, de procedimentos cardiológicos, fazendo chamamento público, por exemplo, para cirurgia bariátrica. Quando a gente fala chamamento público, significa que a gente está contratando prestadores privados para prestarem serviços para o SUS. A gente faz isso também para leitos de UTI neonatal, leitos de UTI pediátrica. A gente tenta ampliar a oferta na rede com esses recursos de prestadores privados. O presidente da Comissão de Saúde, vereador Paulo Pinheiro, lembrou que é fundamental a contratação de mais profissionais de saúde para suprir as demandas. Por que nós temos fila? Por que nós temos 200, 300, 400 dias de fila para determinados problemas? A causa clara é a falta de profissionais de saúde, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal.